Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a bota One da marca Wolf Attack que ela tá disponível então em duas cores, nessa cor aqui que é um lançamento novo chamada Tabaco e uma outra cor que ela é inteira preta. Eu achei essa bota aqui uma bota bem bonita, eu não sou uma pessoa tanto de utilizar bota mas uma coisa que tem me deixado bem irritado ultimamente é quando chove e molha meu tênis eu ficar o dia inteiro aí com o pé molhado, então eu procurei um calçado totalmente à prova d'água. Essa aqui é uma bota que ela tem uma tecnologia de membrana à prova d'água, ela é 100% à prova d'água com a membrana da marca Freudenberg, uma marca alemã e eu vou mostrar agora pra vocês ela nova, como ela vem aqui na caixa certinho mas na segunda parte do vídeo aí eu já vou ter utilizado ela há um bom tempo pra conseguir passar pra vocês um pouco do meu feedback. É bastante inscrito então, e alguns amigos meus compraram as botas da Wolf eles compraram as versões mais antigas, então a primeira versão lá, ela era inteira preta tinha um pouquinho de camuflado e tal, agora ela tem essas duas versões, a toda preta e essa aqui na cor tabaco, sendo que a gente tem uma pequena diferença, digamos assim que um pouco burocrática na questão da tabaco pra preta elas são exatamente a mesma bota, então elas tem a mesma construção, só muda a cor realmente eles utilizam um couro chamado Crazy Horse mas a bota preta já tem uma certificação, então é chamado CA que é feita pelo Ministério do Trabalho o CA da bota preta é o 48204 só que esse processo de retirar essa certificação ele é muito demorado, a Wolf tem que mandar muita bota pra eles então tem que mandar mais de 10 botas aí, não lembro quantas que eram exatamente e dura quase que um ano, tem todo um gasto, tem que mandar amostra de tecido toda uma burocracia, que pra bota marrom não tem ainda então é a mesma bota, ela tem tudo igualzinho mas ela não vai ter então esse CA que a bota preta tem por enquanto então se você quiser uma bota com o CA, tudo certinho tem a versão preta, é muito bonita também eu acabei gostando demais dessa versão aqui com o solado marrom ela tá até com etiqueta, tem a questão do manual de limpagem e tal e eu preferi pegar marrom porque eu acho que a preta acaba tendo um visual mais tático e tal eu gostei bastante, eu acho que ambas são coringa elas acabam combinando com quase todas as roupas, enfim mas aqui tem a questão do manual de uso aqui a questão da limpeza com o pano úmido não usar em máquina, não usar produto químico secar sempre na sombra toda a parte aqui de contato com a Wolf, de assistência e tudo mais o pós-vendas da Wolf é muito bacana e quais que são os diferenciais dessa marca não, dessa bota então aqui ela vem com o escrito da Wolf ela tem aqui o solado Vibran, que é um solado italiano parece que é um dos melhores solados eu adianto pra vocês, pessoal, não sou nenhum expert não entendo muito de bota mas eu dei uma pesquisadinha pra fazer o review dessas aqui pra vocês e vou dar meu feedback aí pós-uso ela também tem aqui a questão desse Dry Hydro, que é chamado aqui que é uma bota totalmente impermeável e aqui ela tem um grande diferencial, que é a antiperfuro a palmilha antiperfuro normalmente quando você compra uma bota que não tem palmilha antiperfuro você até encontra outras palmilhas antiperfuro e tal pra comprar fora, pra comprar e colocar na bota só que qual que é o problema? as botas elas tem uma palmilha de conforto dentro delas que você consegue tirar pra lavar e tudo mais quando você troca por uma palmilha dessas palmilhas anti-furo ela acaba ficando uma bota bem mais desconfortável porque você não consegue colocar a palmilha anti-furo e a palmilha de conforto juntos qual que é o diferencial dessa bota? esse aqui é o modelo que ele conta então com essa palmilha anti-furo integrado no solado dela então ela tem integrado no solado a palmilha anti-furo tem o vídeo no canal do Rato Extrema e tudo mais deles pisando em prego com essa bota aqui pra provar que realmente não fura, que você pode confiar tem inclusive um vídeo do Toninho serrando uma bota dessas ao meio pra mostrar toda a estrutura da bota que ficou muito legal também, vou deixar tudo aí na descrição e essa aqui então ela tem essa palmilha anti-furo integrada no solado e além dessa palmilha ela também conta com a palmilha de conforto então é uma bota anti-furo que ao mesmo tempo aí é bem confortável eu só usei a pra experimentar lá no showroom mas eu já achei bem confortável, gostei bastante da bota e também como a Wolf é parceira aqui do canal com o cupom EDC Brasil vocês tem 5% de desconto em toda a loja inclusive nessas botas pra alguns amigos que pesquisaram bastante e tudo mais antes de comprar e acabaram escolhendo essa bota depois que eu fui perguntar o feedback e tudo mais eles também concordaram que ela tem um custo-benefício muito bacana sendo que outro diferencial dela então vamos tirar aqui a questão do nó vocês podem ver ela tem aqui a parte da Wolf que ela vem aqui também com essa parte pra subir um pouco mais o cadarço mas ela conta com a chamada língua de morcego aqui então isso aqui ajuda bastante com a questão da bota continuar sendo impermeável e também de não entrar sujeira ali dentro aqui na parte de trás então deixa eu mostrar pra vocês todos os detalhes da bota em alguns ângulos diferentes aqui na parte de trás ela conta também com essa língua de gato olho de gato aí que ela brilha então à noite então se bater uma luz ela tem um lado um pouco mais reflexivo aqui também tem aqui o logo da Wolf eu achei um modelo realmente muito bonito eu gosto bastante desse estilo de bota fica bem bacana mesmo vocês podem ver aqui com mais detalhes tem alguns detalhes aqui em laranja que eu achei legais também combinaram com a questão do couro nessa cor tabaco parte aqui do solado também então você consegue vir aqui e tirar a questão da palmilha então deixa eu tentar puxar aqui puxando aqui vocês podem ver ela tem então uma palmilha de conforto essa aqui é a palmilha da Wolf Attack e dentro dela então inserido ali de um jeito que você não consegue tirar a gente tem também a palmilha antifuro como costuma ser aí a questão do lado negativo das botas é que elas são mais pesadas do que normalmente peso do que normalmente um tênis e tudo mais um calçado um pouco mais leve mas elas ganham resistência na questão de ser a prova d'água e tudo mais essa aqui é uma bota que a Wolf passa como que a Wolf passa como referência do tamanho do peso dela para o tamanho 40 1220 gramas e agora que eu já passei para vocês então a introdução já mostrei como a bota vem como ela chega novinha então da Wolf para vocês ela vem então dentro de um plástico nessa caixa uma caixa bem simples aqui tem o site da Wolf o Wolf Attack BR mas bem embalada também ela vem dentro de um plástico o meu modelo aqui no caso ele é 39 para tênis eu costumo calçar 40 mas para as botas como elas tem uma forma um pouco maior normalmente eu calço 39 tem toda a questão dos tamanhos no site da Wolf então tem o tamanho da palmilha se você pega lá você consegue medir com régua e tudo mais mas a orientação que a Wolf costuma passar é se você já tem o tamanho de bota que você costuma utilizar é só comprar o que você costuma usar também aí normalmente e outro detalhe legal aqui que vem na etiqueta também é a questão do fabricado no Brasil então agora eu vou voltar eu vou começar a usar um pouco mais essa bota e daqui um tempo eu volto aqui no vídeo para vocês bom então aqui eu estou com as botas depois de mais ou menos duas semanas de uso e dá para vocês verem que a cor dela já ficou um pouco mais escura é natural desse modelo eu acho que quanto mais escura fica mais bonita fica então ela vai ficando cada vez mais bonita com o tempo e eu gostei muito dessa bota tanto da questão do solado da aderência dele em diferentes tipos de solo como também do conforto em geral eu não esperava que ela fosse tão confortável eu gostei bastante desse aspecto dela é claro que ela por ser uma bota é bem mais pesada você fica usando a bota quando você coloca um tênis você repara que realmente fica muito mais leve o seu pé mas eu gostei muito desse modelo eu cheguei a tomar chuva leve não tive nenhum problema não cheguei a testar ela com chuva pesada mas teve amigos que já falaram que testaram e gostaram muito também que não entrou nada de água mesmo gostei muito então da qualidade geral da bota e estou usando aí bem mais do que eu esperava usar eu acho que para o vídeo de hoje era mais isso pessoal eu recomendo muito as botas da Wolf até agora só elogios é claro que eu vou atualizando vocês se tiver algum tipo de problema mas se ficar alguma outra dúvida também deixem na seção dos comentários e para o vídeo de hoje era isso falou e até a próxima